Olá galera, saudações, sejam todos bem-vindos. Vamos agora ficar por dentro das novidades que está para chegar nesta quinta-feira, dia 27 de junho de 2024. Já é 100% oficial, a Konami anunciou nova versão update 3.6.1, vindo aí nesta quinta-feira, dia 27. O que irá chegar nesse mega update? Eu vou estar passando todas as informações para vocês agora. Eu bati um papo com o mestre Mamadou, bati um papo com o mestre Chupita, mestre Cobra, mestre Malimbondo e bati um papo também com o mestre Cobra. Eles já analisaram as fontes da Malásia, fonte da Coreia, fonte do México e fonte da Angola. Eu vou estar contando tudo para vocês agora, galera. Mas eu peço uma coisinha, não se esqueçam, deixe seu like e compartilhe este vídeo agora. Então, galera, já sabendo que terá update nesta quinta-feira, então significa que tendo update, a Konami pode surpreender e pode trazer muitas coisas bacanas para a gente. Galera, dê uma analisada aqui nas informações do PESHUB. Para quem não sabe, o PESHUB é um grande parceiro da Konami. E o PESHUB soltou uma informação bem bacana para a gente lá no Twitter, galera. Essa informação aqui é informação que temos que analisar. Até porque, na versão 2023 do eFootball, a Konami lançou, galera, uma exclusiva, um especial de login presente com alguns épicos grátis. Será que dessa vez a Konami vai repetir e vai trazer essa campanha especial para a gente? O PESHUB resolveu soltar essa notícia e, galera, analisei aqui, pode ser que isso aconteça. Então, vamos aguardar nesta quinta-feira para ver se a Konami surpreende de novo e solta uma campanha nesse estilo que iria agradar muita gente. Então, está aí para vocês, galera, aqui uma previsão desde já para esta quinta-feira. Pode vir coisas boas para a gente aí, viu? A Konami está sempre surpreendendo e creio que ela vai surpreender de novo. Então, repito, junto com o PESHUB, está aí uma pequena previsão. Não dá para bater o martelo ainda. Não é 100% oficial, mas, galera, é uma previsão ainda do que a Konami pode sim trazer algum especial para a gente nesta quinta-feira do Mega Update da versão 3.6.1. Comente aqui agora neste vídeo e deixe seu comentário. O que você acha dessa campanha voltar no eFootball 2024? Temos aqui já em mãos uma imagem aqui, galera, de como seriam esses prováveis épicos dados grátis. E, galera, eu não vejo nada demais em a Konami fazer isso, entendeu? Até porque eu tenho vários épicos que estão parados no jogo. Ninguém utiliza, tipo, uma versão do Cacilhas, por exemplo, o Guardiola, um jogador que poucas pessoas utilizam ele no online. O que mais? O Zamorano. Jogadores, na lógica, de sendo direto, jogadores ruins que ninguém utiliza, né, galera? Então, a Konami poderia liberar esses jogadores para a gente ou na lojinha por eFootball Points ou através dessa campanha especial de login, entendeu? Seria bem bacana por parte da Konami. Vamos torcer para que isso aconteça nesta quinta-feira. Então, aqui, outra imagem para vocês. Junto com essa campanha, galera, ela poderia também lançar alguns eventos novos para a gente nos oferecendo, por exemplo, moedas e futebol points, como ela faz sempre. Aqui a lógica para vocês. Ela ficaria, por exemplo, nesse estilo, ó. Observe. Um especial com épicos grátis. Vários épicos grátis em uma box. E, com isso, ela poderia também lançar alguma campanha nos oferecendo mais moedas, oferecendo giro grátis, por exemplo, na box do Showtime, giro grátis na box do P.O.T.W., como acontece sempre. E mais moedas aqui através de campanhas em objetivos. Cairia bem no update desta quinta-feira essa campanha. Então, vamos torcer, repito, vamos torcer para que a Konami solte uma campanha nesse estilo já nesta quinta-feira. Então, está aí previsão insana para vocês. Pode estar vindo aí mais épicos grátis, galera. E, lendas, no embalo das informações, vamos agora falar um pouco sobre P.O.T.W. Eu já tenho aqui em mãos, galera, uma previsão exclusiva do mestre Mamadou com as fontes da Angola. E o mestre Mamadou já montou a previsão para a gente. Vamos analisar agora quem serão os jogadores do P.O.T.W. desta quinta-feira. Está aí, galera. Essa aqui é uma previsão exclusiva do mestre Mamadou. Ele já reuniu todos os jogadores que se destacou no meio e no final de semana. Está aí a lista para vocês. Caso tu queira, comente aqui agora na descrição deste vídeo sua opinião. E você acha que vem quinta-feira pelo P.O.T.W., que vai nos oferecer um giro 100% free. Nessa lista, o mestre Mamadou colocou o De Bruyne, representando a Bélgica. O Podrick, representando a Croácia. Temos aqui também o Bernardo Silva, representando Portugal. Temos aqui também o Marmadaville, representando a Geógia. Temos também nessa lista o Vina, representando o Uruguai. Nessa lista também aparece o Munoz, pela Colômbia. Temos aqui também o Salai, pela Hungria. Tony Klos, pela Alemanha. Temos aqui também o Pulisic, pelos Estados Unidos. Nessa lista, Ferran Torres, pela Espanha. E para fechar a lista, o Sabi Tese, pela Áustria, galera. Analise aí quem você acha que vem quinta-feira pelo P.O.T.W., que vai nos oferecer um giro 100% free. No embalo das informações, vamos agora dar uma varridinha aqui no jogo e ver o que poderá acontecer mais além disso. Galerinha, como eu já falei para vocês, aqui na lojinha está abandonado, infelizmente. Apesar que temos aqui uma pequena promoção de moedas através do Carnaval. Então, se você está no Brasil, você vai pegar essa promoção de moedas. Uma promoção exclusiva para quem está no Brasil. Na lojinha, galera, dá para ver que aqui está tudo travado, está vendo? Não tem nenhum jogador disponível. Dá para ver que tem aqui alguns uniformes disponíveis ainda. Aqui em Ites tem alguns programas de treino e etc. Aqui interessa pouca gente. Vamos torcer para que a loja seja atualizada nesta quinta-feira. Espero que isso aconteça. Vindo aqui, galera, em Contrato, outro ponto a ser analisado aqui. Pacotes. Bora ver se dessa vez a Konami atualiza-se, por exemplo, o pacote da Itália, pacote da Bélgica, pacote da Alemanha ou se ela coloca alguns novos técnicos aqui para a gente. Isso poderá acontecer. Vamos ficar de olho nesta quinta-feira para ver se tem alguma atualização aqui em pacotes premium. Aqui em Jogadores Especiais foi o que eu falei para vocês. Está aí a Liga. Liga 1. Liga Ube Itz, que é a box do Ibapê, galera. O Ibapê é muito bom. Vale a pena arriscar nessa box. Temos aqui algumas boxes que vão ficar por mais cinco dias. Essa box do Vinícius fica por mais um dia. Temos aqui também a box do P.O.T.W. que sai nesta quinta-feira. Vem aí uma nova box. Temos aqui várias boxes, galera. O Nacional Tique está disponível. Mais 64 dias. O Pacquio, no caso, né? A box do Lionel Messi e da França, dado grátis, está disponível por mais 29 dias. Contrato aleatório por mais 15 dias. Então, por aqui, não terá muita atualização, não. Então, galera, vamos verificar aqui o que irá acontecer. Por exemplo, vamos aqui em eventos e ver o que irá ser atualizado. Aqui em eventos, galera, no evento PVP, que é o evento online, dá para ver que teremos uma atualização aqui em eventos temático. Europa Club será atualizado nesta quinta-feira. E por aqui, a Konami vai nos oferecer 50 moedas. Dá para ver aqui que vamos ganhar 50 moedas nesta quinta-feira através desse novo evento que vai chegar aí para a gente. Tem o que mais? Esse evento aqui também do Go The Go será atualizado nesta quinta-feira. Já no evento contra a IA, os mesmos eventos serão atualizados. A diferença é que é contra a IA e o outro é contra usuários no online. Por aqui, a Konami irá atualizar esse evento também e vai nos trazer, galera, um giro 100% grátis em uma boxe do POTW e 60 mil GP. Isso que irá acontecer aqui contra a IA. No caso, nesse evento contra a IA, é isso que irá acontecer. Vamos verificar se tem mais coisas. Verificando aqui, galera, a Liga e Futebol TM. Vamos ver quando que será atualizado. A data está aqui, ó. A Liga e Futebol TM será atualizada no dia 3 do 7. Então vai demorar um pouquinho para ser atualizada a Liga e Futebol TM. Vamos verificar aqui agora as missões. No caso, é o passe de partida. Vindo aqui em missões, passe de partida. Aqui em passe de partida, está para ser atualizado no dia 10 do 7. Vai demorar um pouquinho também. Então, por aqui não terá atualização. Vai ser um update que deve trazer muitas novidades, principalmente no online, galera. Me falaram, segundo os mestres do que está no Japão, que no caso é o mestre Cobra, mestre Chuprita e o mestre Mamadou. O mestre Mamadou me falou que a economia deve trabalhar também na jogabilidade do online nesta quinta-feira, nesse mega update da versão 3.6.1. Está aí, galera. Para dar informações para vocês, agora é aguardar a manutenção de quinta-feira para ver no que vai dar. Live aqui no nosso querido YouTube, nesta quarta-feira, a partir das 11 horas da noite. Rola aí com a gente e vamos ver no que vai dar, o que vem nessa manutenção de quinta-feira. Um grande abraço e estamos juntos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho